Os caras ficam zoando na mesa só porque ela é um demo. Só porque o que? Só porque ela é um demo. Como assim um demo? Demônio. Vai saber, queridos. Não entendo. Vai que estamos jogando com a bunda mais bonita do Brasil aí. Mas vocês estão mesmo, a minha. O pior é que é, hein, gente. Mas Patife, não raspa... Patife é a bunda lendária, né, mano? Patife, não depila mais não, mano. Eu preferi ir lá peludinha, velho. Ah, eu não gosto de ir lá peludinha, André. Mas eu gostava, era uma mão ruim de passar a mão. Jura, André? Carasso, na moral, vocês são... Ah, não comece, espere. Você é o que mais gosta. Agora parece um porco espinho, mano. Parece um porco espinho. Porra, fica aí fora por um cozinho. Às vezes, agora tá aí dando de difícil. Gente, eu esqueço do título da live. É onde que eu vou ficar de graça, né? Não é possível. Nossa, olha aí o Batatano no carrinho. Caralho que já dá pra ser um cozinho. Os carrinhos estão mais difíceis de serem destruídos. Nossa, tá muito difícil de enxergar aqui por causa do sol, mas eu vou tentar. Eu nunca tentei pegar esse spot aqui. Esse Spotify? Tá patrocinado, Stélio? Não, mas eu queria, mano. Caralho, eu queria. Não, eu não queria nem ser patrocinado, só queria que o Spotify devolvesse a minha conta, mano. Caralho, o celular devolveu. Corre no foco. Ó, já gastaram um termitinho ali em cima, hein. Já gastaram um termitinho. Vou até tirar... Ih, eu fui avistado. Deixa eu sair daqui antes que eu tomei no cor. Sério, seu filho da puta, sem mãe, caralho. Uh, devolvendo. Dispositivo em posição. Carregando o novo carregador! Tá drento, tá drento, tá drento. Ai, Nafax. Ash estourou aqui. Matou, é sério, hein? Aí, escudão aí, Nafax. TC4? Entendi. Ih, explodiu aqui onde o Stereo tirou o choque. Tete é da escada. Eu vou... Tô fudido aqui. Ai, 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 tá em cima. Ai, se queimaram no meu choque aí. Vai entrar aqui então, Patife. Na porta você tava olhando, Patife. Jogaram o Té, tira aí. Claro. Tá na direita da porta ali. Caiu? Nossa... C4! Entrou, 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 entrou. Matou os outros. Foi a galera. Isso mesmo, isso mesmo. Leva, leva no fax mesmo que ele tá... Ah, tinha outro, gente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Matei, matei. Sobrou só aquele lá do fundão lá. Uma tá fora, outra aqui, outra aqui fora, tá aqui fora. Tirou em mim agora. Aí, jogou... Ai, só acho que ele não puziou essa grada que ela veio na minha boca, mano. Se continuar nessa rádio, os inimigos... Subiu, 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 subiu. Ele subiu lá pra aquele spotzinho lá. Ih, olha ali. Ali em cima ali, ó. Não, subiu não, querido. Subiu, ele subiu. Eu vi ele subindo. Ele acabou de me dar um tiro. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Tá aqui. Vão te detectar se continuar nessa zona. Ih, Bolsolinha. Come ele, Bolsolinha. Vai, vai que eu já te revivo. Vai que você caiu, eu já te revivo. Vai, vai. Sai agora mesmo. Vai. Boa, já fiquei aqui, mano. Já fiquei aqui como? Dos paramédicos de suporte aqui, ó. Se eu ia cair, já ia tomar. Nossa, olha aí esse estéreo atirando. Que agonia. É CS, moleque. Ó, a Ana Morica. Eu lavo porque só eu pra lavar. Aí, tá vendo? Não tem preconceito nenhum. É, não tá aí chorando. Agora pergunta, agora pergunta se ela gosta. É lógico que ela gosta. Ó, o Snifex foi de recruta nas quartas da Elite 6, sério? O Snifex tá com... Recruta o quê? No ataque? Os caras não sei, eles me falaram que ele foi de recruta. Eu só recebi aqui, o Snifex de recruta nas quartas. É, não, mas o Shieldx é OP pra caralho. É, recruta no ataque tá imitando. Sério não? Os caras lá no campeonato gringo oficial lá, mano, eles têm pelo menos dois recrutas no ataque. Temos então aí o fim da regra do recruta, confirma, produção? Não, senhor. Se o bagulho é apelão, tem que continuar. Agora sim tem que ter a regra do recruta pra ninguém apelar, velho. Ué? Ah, então é... É, então tá bom, então tá bom. Ah, não, então tá bom. Vamos lá usar teclado e mouse no console, galera. Vamos usar teclado e mouse, vamos lá. Estaria muito bobo, né, mano? O Drizzy que tá defendendo essa... O Drizzy que tá aqui coisando das coisando o quê das coisas, velho? Oxi. Oxi? Meu nome é ospa, tá na boca de cadela agora? Ô, louco. Essa... Caralho. Essa é aquele que a galera chama de graça. Cara, não tem spot pra entrar com a porra do carrinho, que agulhinha, velho. Essa aí que é a Fit Play. Dá dar marotagem aí, meninos. Uma história do no carro. Não, foi mal. Não vou falar mais nada, não. Tava treinando aqui a cal também pro campeonato, não vou falar mais nada. Isso, muito bom. Vocês ficam me coagindo, vocês ficam me coagindo. Nossa função aqui é essa. Ô, Stereo, quebra essa janelita aqui, por favor. Pode ser só um buraquinho. Não precisa disso não, filho. Stereo, tá ali atrás da... Ai, caralho. E aí, galera. Te vinguei, Stereo. Boa, pai, Tiff. Boa, pai, um Tiff. Caralho, só tem um buraquinho, não os dois. Matei mais um, queridos. O que que tá acontecendo ali na Luísa... Nossa, nossa. O que que tá acontecendo aí, Lucas? Eu roubei esse cara muito varado. Vou até te finalizar na martelada, querido. Opa, errei, 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 errei. Ih, rapaz. Cadê vocês, querido? Dá pra dar no container aqui. Pega aí, pega aí, ele tá fora. Ele tá fora, ele vai querer entrar. Quem tá fora quer entrar. Nossa. Isso é um coiso. Eu acho que você pareceu uma bailarina. Ótimo. Você tá zoando, velho. Cara, se o mal quisesse matar, ele tinha conseguido. Ah, não, era vocês. O que que você tá falando, kkkk, a Duda zoou. O que que a Duda fez? Deve ter me lavado a bolsa. Deve ter mandado assim, eu não lavo, tá? Eu tenho máquina de lavar. Oh, turn now for Duda. Mas e a roupa? Quem que coloca na máquina e tira? Quem estende, né? Ela não vai sozinha. Quem estende, é. A minha máquina seca também. Oh, 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 oh. Não, mas estendou. Não, ela é sempre estuga. Secar, secar, secar. Não seca não. Ah, mas tem secadora também, né? Não, mas daí é outro esquema. Oh, secadora gasta mó energia, mano. Tinha uma secadora em casa. Eu ia secar um tênis, aumentava 300 reais. Ah, eu tenho certeza. Você fica o dia inteiro com o computador e com o videogame ligado. Mas é a secadora que encareceu a sua conta. Não, mas secador você não tá ligado, mano. Eu vou ter aqui também. Não vem, não vem. Três vezes mais luz quando você usa, seu porra. Eu não uso, porque é muito caro. É, então. Seca a roupa nunca foi tão caro. Ah, quem que reforçou aqui? Eu vou matar. Quem foi? Quem foi que eu vou dar TK agora? Não, para não. Fui eu, porque eu tô com meus dois. Reenforça aqui ainda. Foi a Duda. Eu também tô com meus dois. Foi a Duda. Foi a Duda, não foi? Foi você, não foi? Quem reforçou ali? Fala pra mim. Fala a verdade. Não me esconda. A verdade. Eu não. Nem reforçei. Tô com os dois ainda. Tô no fax. Tô no fax. Foi ele mesmo, foi ele mesmo. Tá vendo vocês aqui, ó? Alguém trabalhou nessa porra, tá vendo? Cagueta da porra. É verdade, meu pai, que você colocou esses dois. Foi estéreo, foi estéreo, Drizze. Não, não. Eu tenho os dois aqui. Não, foi estéreo, foi estéreo, foi estéreo. Prova aí, prova aí. Coloca os dois. Eu tenho os dois também, eu também consigo provar. Só começa, não precisa pôr não. Beleza, beleza. Então foi a Duda mesmo, Drizze. Eu bati, então. Não, eu tenho os dois também, eu coloco aqui pra vocês. Foi a Duda mesmo, foi a Duda mesmo. Com o ILA e Opa, Tiff, na bala. Aqui é um. É bom, é bom, é quase completar a fase completa. Meu relacionamento agradece. Tem teste, né? Eu já recebi duas mensagens aqui, que eu não quero nem abrir. Será que a molecada foi lá? Vai dar merda. O quê? Acho que não, né? Até parece que eles fariam isso. Molecada, zoa os outros. Imagina essa hora que eu viro uma voz de mulher no fundo do teste. Quando o pessoal falando. Imagina. Aí acaba, né? Boa batata, Tiff. Que saliência, hein? Bota a cara, bota a cara, mona. Bota a cara no sol. Ih, caralho. De onde tá prendendo essas porras aí, Drizze? Comigo. Eu preciso de gente de ajuda aqui em cima. Abriu aqui, filho. Passei dois dias com o Patif e voltei mais viado do que nunca. O cara abriu aqui, já? Os caras tão tudo fazendo rapel aqui, ó. Ah, me fodi. Socorro! Trouxa! Ah! Esse é o... Bastola. Enganei um bobo. Ah, tomei. Que que eu tô ganhando? Vocês são muito batata. Não aguento mais carregar vocês. Por quê? Eu ganhei meu pato. Por que eu olhar bem na onda? Me diz. Olha o Nofaxo. Caralho! Nofaxo... Eu sou muito batata... Tá onde, Nofaxo? Tá fome? Eu errei o tiro. Ele tá... Ele tá na frente do buraco do Thermite, lá. Ih, ó lá, Dudinha. Ó lá, Dudinha. Tá na hora de lavar a louça já, hein, querida. Emocionado demais. Não ruxa não, mano. É dois contra um, velho. Fica, fica estéreo. 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 Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Eu tô na escada aqui. Ô, Driz, você tá na câmera, querido? Eu? É. Não tem câmera útil, não. Ó, dá pra ver aqui, ó. É, corredor primeiro andar. Só ficar de olho no corredor primeiro andar. Se aparecer, eu sou doente. Vai, deixa, deixa, deixa comigo. Ih, destruiu a porta principal. Destruiu a câmera da porta principal. Eu vou esperar, eu não vou ruxar, não. Ô, Patife, olha, dá carinha. Só bota a ponte na cabeça na porta principal, que ele vai entrar aí. Só bota a ponte. Aí não. Eu tô atrás dos pneus, a Duda falou. Eu tô atrás dos pneus. Deve ter saído de lá faz tempo. Tá lá ainda. Ali. Tira não, Patife. Tira não, 17. 17. Tem o Churidão pegando na escada, Patife. Tem que subir mais. Ah, me pegou, me pegou. Pelo corredor dele, sério. Só atira a cara, só atira a cara. Ah, isso é hora de ir pra cima. Ah, eu vim tirar a cara. O cara tava lá, mano. Era só atirar a cara. Olha aí. Valeu pra tu não ir. Mano, eu tava com 10 de vida, você era a última esperança. Eu matei dois, filha da puta. E miei esse aí. Ih, Deus, porrão aí, Patife. Eu fiz mais do que a minha obrigação. Só que eu já deixei as quatro. O mundo gira. O mundo gira. Tomando meu... Sério, meu nome é Luiz. Foi mal, Luiz. É Luiz Albano. Só que eu falei Luiza... Bano. Não, pera, pera. Não entendi. É Luiz Albano ou Luiz Albano? Luiz Albano. Ele falou Luiz Albano. Tudo junto. Meu Deus, mas eu ainda tô muito confuso. O nome dele é Luiz Albano, só que ele não... Ele tem pipi. Ele tem pipi e o Instagram falou como se ele tivesse piririca. Ah, entendi. Piririca, como é que é? Piririca. Piririca? Até agora. É o novo termo, exato, para apurar pornografia. Para pornografia. Eu duvido alguém achar algum vídeo assim no X-Videos. Mano, vai estar na próxima temporada do Brasileirinhas. Eu tô aqui de bem-gá falando. Vai, me dá essa piririquinha. Piririquinha. Olha quem chegou no meu chat. Talita Capuena, minha esposa. Ih, galera. Galera, não cagoueta estéreo, galera. É, não, né? Para de tampar um pouco. Vai até o local do container biológico. E será que ela tá querendo ver aí, né? É, tem que ela veio procurando. Tem que abrir de 14 anos que você tá pegando. Ela deve ter vindo no maior stealth e você viu que ela tava ali. Agora ela vai sair de fininho. Vai, mete lá, Duda. Vai, mete, Duda. O termite ali, ó. Ele tá com choque, tá com choque, tá com choque. Não tá? Não tá não, já tiraram já, já tiraram já. Esse é granado do... Acho que acertei, cara. Eu tô cravando choque na burla do maluco. Ele tá perdidão, não faz ideia do que tá acontecendo. Um bocão, um bocão, um bocão. Não vou mais dar caralho não, que eu vou tomar um bocaço. Não vai ser nem um bocão, vai ser outro. Ah, me pegou. Nossa, nossa. Eu ganhei assistência. Nossa, você achou que ia jogar smoke e ia fugir de mim, velho? Você achou, velho? Deixa eu ter que eu sair, gente. Estou lá na garagem. Tô contestando, tô contestando. Tem cara dentro aqui. Não tem granada lá. Não entra, não entra, não vai. Cuidado, é que eu no meu pé, velho. Eu acho que não. Explodiu lá dentro, ó. Matei, eu tinha derrubado o cara e outro matou. Porra, deu assistência de novo, caralho. Só tô metendo as minhas... Tô pegando, tô pegando, tô pegando. Tá na escada, tá na escada. Eu vou olhar a porta da direita. Olha a porta principal aí. Caralho, velho. Boa, Lesbos. Boa, time. Mais uma bela partida aí. Eu queria agradecer a minha mãe e ao meu pai que me colocaram no mundo. Se não fosse pra eles, não seria possível carregar esse time de batata. Carregar, carregar, Patife. Você carregou no fax. Todo mundo contribuiu. Todo mundo carregou, é. Todo mundo dividiu um pouco o peso desta batatinha. Até a Duda lavando louça e lavando roupa e jogando no mesmo tempo, ficou na frente do no fax. Nossa, e bem na frente, no fax. Não fez absolutamente nada. Mas continua assim, no fax. Tá chegando o campeonato aí. A gente quer que você jogue assim. É, isso no fax. Se puder matar o refém ainda, ó. Porra. E jogar o Hulk pros inimigos? Também pode. Fica à vontade.